As senhoras de periferia que às vezes tinham até preconceito com maconha e hoje em dia estão tendo acesso, mandam a cada mensagem que a gente tem um grupo no WhatsApp dos pacientes, tem um grupo dos acolhedores, chega cada mensagem de paciente, meu olho chegou, gente, sabe? Isso é um combustível para a gente. Não é plausível a gente olhar para o uso de drogas sob a ótica da justiça criminal. Então, o usuário de drogas precisa ter a sua autonomia respeitada, independente se o uso que ele faz de determinada substância é problemático ou não. Esse é o Cena Rápida, um espaço onde desenrolamos ideias para inspirar seu corre. Cena Rápida Oi, gente, como estão por aí? Voltamos com o Cena Rápida e como tem algumas semanas que a gente não se encontra e também esse pode ser o primeiro episódio para muita gente, vou começar contando que eu sou a Evelyn Vilhena, esse aqui é o Cena Rápida, o podcast quinzenal do Desenrola e Não Me Enrola, onde juntas, juntos e juntos, a gente desenrola várias ideias. O Cena Rápida é uma produção do Desenrola e Não Me Enrola, que é um veículo de jornalismo periférico que atua com formação e produção de conteúdos sobre e para as periferias. Nesse episódio, vamos falar sobre um tema que vira e mexe e volta ao debate, que é a descriminalização da maconha e como esse tema atravessa as periferias e seus moradores. Para desenrolar esse papo, eu conversei com o Flávio Alves, que é integrante da Associação Coletiva Reparação Sócio-Histórica, a HESH, e também com a Paula Napoleão, que é antropóloga e pesquisadora do Centro de Estudo de Segurança e Cidadania. Só que antes de iniciar essa conversa, vou contar duas coisas. Primeiro, que o Desenrola está com o canal no WhatsApp e por lá vocês recebem todos os nossos conteúdos. E a segunda coisa é que o Desenrola é um veículo independente, o que significa que todo o apoio é bem-vindo. Com R$ 5,00, você já fortalece o nosso corre. Aqui na descrição do episódio tem um link direto para o nosso canal e também para a nossa campanha de financiamento. Recado dado, então agora vamos começar essa conversa com o Flávio Alves, que é morador do Morro do Macaco, em Cotia, São Paulo, e é integrante da HESH. Ele conta sobre a atuação do coletivo. Bora lá desenrolar esse papo. A HESH surgiu em 2022 e a Fran já tinha participações, que é a nossa idealizadora do projeto, a mentora, que tem mais de 90% de tudo que acontece na HESH foi coisas que ela vem plantando ao longo do tempo. Ela, com fibromialgia e vários acometimentos pessoais, ela já participava de outros projetos para o pessoal que tem acesso ao óleo de maconha e ela viu a necessidade, tipo, ela acompanhando muitos pacientes que nem ela, ela viu a necessidade e a barreira que tem para a periferia, enquanto outras pessoas que tinham o tratamento com ela de fibromialgia tinham acesso porque tinham dinheiro, ela via que os pacientes periféricos eram os únicos toda a vida que ficavam sem ter o acesso a essa medicina, que é sagrada e milenar para a gente, né? Então, aí foi onde ela começou a desenvolver os parâmetros para poder criar a associação que buscasse toda essa reparação. A Fran Assis, que o Flávio cita, é a idealizadora da iniciativa que, como ele trouxe, passou a atuar no cenário da maconha para fins terapêuticos por conta de uma doença que ela descobriu. No início, o trabalho da HESH se dava através da promoção de debates sobre formas de combater o racismo no mercado da maconha. Alguns meses depois, através de parcerias com médicos, assistentes sociais e diversas organizações, a HESH passou a atuar conectando pacientes negros, indígenas e periféricos com profissionais e organizações que realizam tratamentos com base no óleo da maconha. Nesse processo, a HESH desenvolveu alguns métodos de triagem e acompanhamento. Os pacientes chegam, geralmente, por indicação de alguém conhecido. A gente montou um sistema de chat robô, aí está atendendo, fazendo o primeiro atendimento desses pacientes e aí vai daí para um atendimento da HESH mesmo, pessoal, e ele vai etiquetar o que o robô perguntou, vai classificar, fazer a triagem dessa pessoa e um acompanhamento específico até ela ser indicada ao atendimento com um médico ou com um assistente social. Esse processo que o Flávio contou é para mapear quem são essas pessoas que estão à procura de atendimento e quais as necessidades. É dessa forma que a HESH conecta profissionais da saúde e organizações que produzem um óleo da maconha com quem precisa do medicamento. As demandas das pessoas que entram em contato com a HESH são várias e, em comum, têm a dificuldade de acesso. Chegam variados motivos. Tem pessoas com ansiedade e depressão. Muitas delas, sim, foram desencadeadas pelo que a gente está observando bastante nos relatórios. Muitas delas foram desencadeadas após a pandemia, porque a galera, tipo, naquele confinamento em massa lá, muita gente está relatando muita confusão mental, essas paradas e ansiedade pelas coisas. E aí tem gente que vem de AVC, que está fazendo fisioterapia para recuperar os movimentos, que toma muito remédio. Tem pessoas diabéticas, tem pessoas com fibromialgia, autistas. Tipo, meu, tem pessoas com doença crônica. Tem uma galera mesmo com, tipo, N doenças que é comprovado que o óleo ajuda, às vezes, não diretamente numa cura, mas numa desaceleração daquela doença que está cometendo o paciente. É aí que está o trabalho da HESH. Conectar quem produz e acessa com quem precisa. Então a gente tem um contrato firmado com os pacientes e aí a gente tem um contrato firmado com as associações. Aí, geralmente, o paciente vai ter a notícia que o óleo vai chegar. Depois de você fazer todo esse processo, passar pelo encaminhamento médico e ter a prescrição na mão, seu óleo vai chegar. Talvez você tenha que pagar um frete. Mas aí, geralmente, quando as associações que a gente está indo buscar a parceria, eles veem o nosso estatuto, veem o nosso projeto, aí eles isentam até o frete desse paciente que vai receber. Então a gente não tem o acesso ao óleo das associações. A gente pega, faz a triagem dos pacientes, aí conseguiu ver que é periférico, que tem doença X, tem um acometimento, aí a gente vai com as parcerias que a gente tem, a gente tem um estoquezinho ali, sabe quantos óleos a gente está tendo, ah, tipo, a fulana disponibilizou mais tantas cotas aí mensal. Aí a gente já vai, indica esse paciente lá, esse paciente, a partir do momento que ele já está com a prescrição, com tudo certinho, esse óleo começa a chegar na casa dele. O Flávio também aponta como a HESH entende que as desigualdades afetam quem acessa ou não o tratamento com óleo da maconha e como, a depender do contexto, da cor, do CEP, o uso, seja ele recreativo ou medicinal, tem pesos diferentes. Enquanto tem galera que não tem doença nenhuma, a gente vai nessas feiras aí, canábico, o que está tendo, está vendo com nossos olhos, cara, que tipo, pô, muita gente não tem nada, mas tem o dinheiro e aí eles estão pagando por aí, não sei aonde, e estão tendo acesso a remédio importado que custa não sei quantos mil. Pô, às vezes não é nem o óleo, é, vem flor mesmo, que a galera não quer saber do óleo, quer fumar, é coisa boa, entendeu? E, tipo, pô, e aí, para nós, encarceramento em massa é aonde, né? Quem que toma um tapa lá, saindo de manhã com uma armita na mochila, mas só que estava com uma ponta, toma um putz colacho, isso daí, tipo, não é só onde eu moro, é qualquer lugar que a gente vai, é periférico, é o mesmo, mesmo modo de ação da polícia, né? Muitas organizações se referem ao produto como óleo de canabidiol e a resta se refere como óleo da maconha. E isso tem um porquê. Falar o português, claro, mesmo, no nosso dia a dia, quebra várias barreiras, tira várias dificuldades das pessoas de entendimento e de poder agregar e entender o que está passando e talvez somar na luta, né, tipo, de buscar, putz, você pode crer, caramba, não sabia que tinha esse propósito, ah, mas óleo carabinoide é, óleo da maconha, nossa, não sabia, tipo, alguém lá, fulano da minha família toma, tal, eu não sabia que era esse nome, eu falo, poxa, é isso, a galera, tipo, meio que vai excluindo nós com os termos que eles adquirem, né, tipo, é um termo científico, não é inventado, mas, assim, no nosso popular, o nosso pessoal acaba não sabendo do que está se tratando. Então, tipo, para mim, meu ponto de vista, essas falas e, tipo, é uma gourmetização dessa galera, tá ligado? Até aqui, a gente conheceu um pouco do trabalho da HASH e agora a ideia é olhar para outras questões que envolvem esse tema. Para isso, eu conversei com a Paula Napoleão, que é antropóloga e pesquisadora no Centro de Estudos de Segurança e Cidadania que realiza o projeto Drogas Quanto Custa Proibir. Esse projeto busca ampliar o debate sobre a política de drogas brasileira e é a partir dessa perspectiva que a Paula fala com a gente. A história da proibição das drogas, ela é carregada de racismo, né, então, em diferentes países, algumas substâncias psicoativas, elas foram duramente criminalizadas, o que determinou essa repressão, em grande medida, foi um vínculo criado pelos estados entre as drogas e grupos que eram socialmente marginalizados. Nos Estados Unidos, por exemplo, a maconha foi associada aos imigrantes hispônicos, o ópio aos chineses, a cocaína aos negros e o álcool foi relacionado a imigrantes irlandeses e italianos. No Brasil, é impossível falar do caráter racista da guerra às drogas sem mencionar a proibição da maconha. Então, no século XIX, mais precisamente ali em 1830, a venda e uso dessa substância foi proibido, né, então, na legislação, tinha uma referência explícita aos negros escravizados, que seriam punidos com três dias de prisão, caso fizessem o uso da planta, então, a maconha era diretamente associada às classes baixas, aos negros, aos criminosos, né, então, mesmo depois que a gente teve, né, a abolição da escravatura, ao menos no papel, a maconha, assim como o candomblé, a capoeira, ela continuou sendo associada aos africanos e aos seus descendentes, né, então, era uma ameaça à moral e aos bons costumes da elite brasileira branca, né, então, tinha um discurso público muito dominado por essa noção de que a maconha levava as pessoas a cometerem crimes e que o seu uso era altamente perigoso, né, e a planta, ela era associada à loucura, né, então, as pessoas negras eram caracterizadas como animalescas, agressivas, loucas, né, então, a associação entre a maconha e as pessoas negras criava esse contexto perfeito para que o poder público intensificasse a criminalização e, assim, controlasse essa parcela da população. Atualmente, diversas pesquisas demonstram que a maconha, além de não matar neurônios, como se acreditava antigamente, e não levar pessoas a cometer crimes, ela possui inúmeros potenciais terapêuticos, né, o uso e a venda da substância, elas seguem sendo criminalizadas, e essa criminalização, ela acontece, sobretudo, em favelas e periferias, né, onde a polícia realiza essas operações quase que diariamente com a justificativa de combater o pequeno varejo de drogas. Com a retomada da pauta no Supremo Tribunal Federal sobre a descriminação do porte de drogas, a Paula explica pra gente a diferença entre legalização e descriminalização. Quando a gente fala em descriminalizar, é quando uma conduta não é mais considerada crime e, por isso, ela deixa de ser tratada na esfera da justiça criminal. Apesar disso, a pessoa ainda pode cumprir sanções civis ou administrativas, né, como, por exemplo, o pagamento de multas ou a prestação de serviços comunitários. Já a legalização, né, e a regulação, né, então, a gente tem a legalização, que é quando uma conduta deixa de ser crime e passa a ser regulada por meio de uma lei específica, e essa lei, ela pode estipular, por exemplo, quem deve produzir, quem pode vender, locais em que a substância pode ser consumida. Então, a legalização, ela vem sempre acompanhada da regulação, né, Então, é diferente de descriminalização. A descriminalização é somente quando uma conduta não é mais considerada crime e ela não é mais punida com essa pena de prisão, né, então, o indivíduo, ele não vai ficar fichado, por exemplo. Nesse sentido, o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas do Brasil também deixa pontas soltas. Isso, atualmente, o que acontece no Brasil, segundo a nossa lei de drogas, que é a 11.343 de 2006, o uso de drogas, ele não é punido com pena de prisão, apesar de ainda ser crime. Já o tráfico, ele é punido com pena de 5 a 15 anos de recusão. Mas o que acontece é que a lei de opção, atualmente, ela não tem critérios que diferenciem as duas condutas. Então, na prática, quem decide é o policial. E quem decide é o policial, considerando que a gente vive em uma sociedade profundamente racista, só quem vai preso pelo porte de drogas são os jovens negros de favelas periferias. O projeto de pesquisa Drogas contra o Custa Proibir, realizado pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, analisou o custo econômico da proibição das drogas em quatro áreas. Segurança e justiça, educação, saúde e território. Aqui na descrição tem um link com detalhamento dessas pesquisas. O ponto que a Paula comenta a partir desses estudos é que o debate sobre drogas, sobre a descriminalização da maconha, precisam caminhar juntos com outras questões que envolvem direitos sociais. A questão das drogas é complexa e não existe fórmula mágica para lidar com ela. Não é plausível a gente olhar para o uso de drogas sob a ótica da justiça criminal. Então, o usuário de drogas precisa ter a sua autonomia respeitada. Independente se o uso que ele faz de determinada substância é problemático ou não. Então, quando a gente fala sobre o uso de qualquer droga, e não somente da maconha, a gente precisa ter em mente que as pessoas vão seguir usando drogas, sendo a sua conduta criminalizada ou não. Para além disso, as pessoas que fazem uso problemático de drogas, elas precisam receber tratamento adequado. E é fundamental que se leve em consideração que muitas pessoas nessa condição também estão em situação de vulnerabilidade. Então, quando a gente fala sobre tratamento para esses casos, a gente está falando sobre políticas de renda, de educação, de saúde, de profissionalização. Porque a droga, muitas vezes, ela acaba cubando um papel secundário na vida dessa pessoa. Já passou ali por uma série de violações de direitos e mal tem acesso a um direito básico, como a moradia, por exemplo. Então, são pessoas pobres, negras, mulheres que sofrem violências todos os dias por estarem na rua, homens que não têm oportunidade de emprego. Então, o tema das drogas é complexo e exige múltiplas abordagens. Então, não é plausível acreditar que a solução é criminalizar e encarcerar essas pessoas. E dentro dessas múltiplas abordagens que a Paula coloca, também tem um olhar sobre como as coisas são nomeadas, sobre como as narrativas do que é medicinal, terapêutico, recreativo, também contribuem na criminalização. Existe essa diferenciação que é feita no debate público entre o que seria canábis e o que seria maconha. Então, o canábis seria somente para uso medicinal e seria a planta pura, digamos assim, porque quando a gente fala em canábis medicinal, muitas pessoas acham que é somente o canabidiol, e o canabidiol não tem esse efeito psicoativo, como o THC, por exemplo, que é um outro canabinoide. Então, a gente tem essa diferenciação no debate público entre o que é canábis, que seria uma coisa diferente de maconha. E os movimentos sociais têm cada vez mais reforçada a importância de colocar esse termo maconha como reafirmando o potencial terapêutico da planta como um todo. Porque, no fim das contas, o canabidiol vem da canábis, ele vem da maconha. E há, sim, uma tentativa de transformar a maconha em algo ruim, e só o canabidiol e a canábis dá esse caráter um pouco científico, ou até uma pegada um pouco higienista, de entender que uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa, e só esse uso medicinal que deve ser defendido, que deve ser pleiteado, quando a gente está falando em pensar políticas públicas, em descriminalizar o uso, e até legalizar o uso da maconha. Então, é muito importante que a gente pleiteie o uso desse termo, da maconha. Até porque a criminalização, essa visão mais higienista, e essa visão, ela contribui só para a criminalização. Isso impede que mais pesquisas sejam feitas, e que outros canabinoides sejam descobertos, e sejam amplamente pesquisados, para que a gente possa pensar em usos diversos da planta. Pautar a descriminalização da maconha dá brecha para falar sobre muitas coisas. Aqui a gente comentou sobre algumas, como quem consegue acessar esses tratamentos por conta do preço, que tem a ver com a proibição do cultivo, e que reflete no preço do óleo da maconha, que vai de R$ 250 até mais de R$ 2 mil. Também tem relação com o acesso ao óleo via o Sistema Único de Saúde, e para além do óleo medicinal, terapêutico, o papo da descriminalização precisa ser mais amplo, como trouxe a Paula a pontuar sobre a autonomia, que também está no uso recreativo. Tem coisas sendo encaminhadas quando a discussão é em relação ao uso terapêutico, como, por exemplo, a lei que garante a distribuição gratuita do medicamento à base de cannabis via SUS em São Paulo, mas em relação ao uso recreativo ainda tem um longo caminho. E como a Paula pontuou, legalizado ou não, o consumo não deixa de existir, e a discussão é muito mais ampla. As senhoras de periferia, que às vezes tinham até preconceito com a maconha, e hoje em dia está tendo acesso, manda cada mensagem, que a gente tem um grupo no WhatsApp dos pacientes, tem um grupo dos acolhedores, chega cada mensagem de paciente, meu óleo chegou, gente, sabe? Aí é uma coisa mais, isso é um combustível para a gente. É fundamental que a gente leve em consideração esses coletivos, essas instituições de base que estão ali construindo junto aos movimentos sociais, porque elas vivem aquilo ali, elas vivenciam todos esses efeitos nocivos da guerra às drogas que a gente sempre fala. Então, essas instituições, elas aprenderam a se reinventar sem que dependessem do Estado, e elas só existem porque o Estado não foi capaz de chegar, e elas fazem um trabalho fundamental, muito importante, onde falta política pública. Então, a atuação dessas instituições de base é fundamental, porque no caso da maconha, do uso terapêutico da maconha nas favelas, por exemplo, tem a pesquisa do Movimentos que comprova, faz esse diagnóstico que o uso terapêutico da maconha nas favelas aqui no Rio de Janeiro, ela depende, esse uso se pauta na atuação dessas instituições de base que estão ali fazendo um trabalho que muitas vezes depende de voluntários, então as pessoas, elas só conseguem ter acesso a esse uso terapêutico, ao canabidiol ou qualquer outro derivado da cannabis, da maconha, através dessas instituições, dessas organizações que estão ali atuando em meio a uma série de dificuldades sem qualquer incentivo do governo, do Estado. Esse é o momento de deixar a sua curtida, seu comentário, de compartilhar essa troca de ideias com mais pessoas. Lá nas redes do Desenrola, a gente compartilha outros materiais e conteúdos envolvendo o tema do episódio. Tem carrossel, tem corte em vídeo das entrevistas, tem fotos, então bora chegar lá e acompanhar nosso trabalho. O Sena Rápida é um podcast quinzenal disponível sempre às quartas no Spotify, Google Podcasts e no nosso canal de vídeos. Aqui, seguimos com ideias desenroladas para inspirar seu corre. Um beijo e até o próximo episódio. Roteiro, apresentação e entrevistas por mim, Evelyn Vilhena, distribuição por Thaís Siqueira e Samara Santos, produção audiovisual por Pedro Oliveira, identidade visual Flávia Lopes, vinheta e edição por conta do Jonas Rosa. Esse episódio teve apoio da oitava edição da Lei de Fomento à Cultura da Periferia.